Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que horas você tá vendo esse negócio, esse é o nosso Pega a Visão Ciência, hoje a gente vai bater um papo sobre várias coisas magnéticas, galáticas, refrigerantes e temperaturas críticas com o professor Rafael Santana, antes disso tem que agradecer até em Tom Analytics pelo seu patrocínio, tem que agradecer a UGBFERP pelo apoio moral que dá pra gente aí, e vamos nessa galera, vamos nessa, que hoje o negócio vai estar animado, deixa eu botar na roda aqui o nosso convidado, Rafael Pereira Santana do IFRJ, meu querido amigo, boa tarde, como é que você tá? E aí, boa tarde, tudo certo? Tudo certo naquela loucura nossa da pandemia e sobrevivendo, né? Essa pandemia é uma loucura mesmo, né? Então, tô contigo, a gente tá na loucura mesmo, e com saudade de tu, saudade do Miguelzinho, da Dano, como é que estão as coisas por aí? Tá tudo tranquilo, tá na boa, tá em paz, tá tocando violão. É impossível, né? É isso aí. Bom, meu querido, a gente veio aqui pra falar de ciência, então eu quero que você se apresente pra nossa galera aí, como é que você chegou, você, eu sei, você é bacharel licenciado em física, mestrado e doutorado em física pela UERJ, e atualmente é professor do IFRJ, trabalha com divulgação científica, com campanhas de enriquecimento cultural da nossa população, trabalha com pesquisa científica dura, vamos dizer assim. Fala um pouquinho, como é que tá, como é que anda, como é que andaste até chegar aí? Então, vamos nos apresentar, vamos me apresentar, eu me chamo Rafael, eu sou, já não sou mais tão jovem, mas quando jovem, era um negro da Baixada Fluminense, que pegava trem todo dia, pegava trem todo dia, pegava trem com Anderson, que me convidou aqui, e a gente estudava na UERJ, então fiz o curso de física lá na UERJ, como ele bem disse, fiz o mestrado e doutorado lá também, em física, e doutorado em física, mas com viés científico, né, e há um pouco tempo atrás fiz uma especialização em educação de jovens e adultos, e trabalho já há 10 anos no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Duque de Caxias, que também é na Baixada Fluminense, dando aula de física para o ensino superior, no curso de licenciatura em química, e para diversos cursos técnicos, de plástico, química, segurança do trabalho, manutenção informática, petróleo e gás, e corre o barco de tantas atividades assim, né, atuo na educação básica com alunos jovens e jovens e adultos, né, ensino médio, ou técnico médio na graduação. Dentro da instituição que eu trabalho, tem vários programas de extensão e de pesquisa, onde eu geralmente participo bastante, né, principalmente com a extensão, com Olimpíadas Científicas, e assim, o trabalho que a gente vai comentar hoje é um trabalho sobre efeito magnetocalórico, sobre magnetização, que é um trabalho que eu fiz no meu mestrado e doutorado, né, sobre orientação do professor Nilson Tunes Oliveira, que com quem eu aprendi muito, agradeço muito ao tempo que eu passei sendo orientado por ele, muitas coisas que eu faço hoje na profissão foram conselhos que eu tive dele, mas já estou aí um tempo aí atuando mais na área educacional diretamente, né, no ensino mesmo, pesquisa em ensino, ou então ensino efetivamente em extensão. Mas esse foi um dos trabalhos mais importantes que eu tive, né, que é o Magneto Calórico Properties of Components of Feast Order Phase Transitions. Vamos colocar aqui na roda. Vou colocar em português, né, efeito, propriedade de magnetocalóricas em compostos com transição de fase de primeira ordem e o efeito de esterese. Composição minha, né, Rafael Pereira Santana, Nilson Tunes de Oliveira e o professor Pedro Jorge Von Rankis, que são do grupo de pesquisa em magnetismo da UERJ. Bastante publicação. Pode começar as perguntas aí, você tem que falar como é que vai ser. A gente vai começar daqui e tal, sempre que a gente começa é o título, é o título que começa tudo, né. É isso aí. O que que é esse raio desse efeito magnetocalórico? Então, o efeito magnetocalórico, né, a gente tem que tentar a partir do princípio, né. Pra quem é da física, já é mais simples entender como é que é isso. Ah, é? É mais simples? Ah, tá, ok. Pra quem é da física, né, como você, Anderson. Então, a gente fala de efeito magnetocalórico. O que que seria isso, né? Vamos começar pelo básico, né. O efeito calórico em si é um efeito onde você tem mudança de temperatura. O objeto recebe calor ou perde calor e o efeito mensurável é a variação da temperatura. Então, o efeito calórico pode ser um efeito barocalórico, que é um efeito que a gente visualiza mais em processo que a gente já tem numa geladeira, num freezer, num ar-condicionado, onde você tem mudança de pressão de um gás ou mudança de pressão em alguma coisa. E essa mudança de pressão, que mexe com o volume do gás, produz um aquecimento ou resfriamento, né. Uma geladeira, o que a gente tem é o resfriamento interno pra conservar os alimentos. Dentro do nosso quarto lá, que a gente quer dormir nesse calor do verão, o que a gente tem é um quarto de geladinho pra dormir, que tá maior calor, mas a gente tá de edredom. É o efeito barocalórico. Baro quer dizer pressão. Aí, nesse viés de movimentos calóricos, a gente pode ter um movimento barocalórico, um movimento eletrocalórico, que é você insere campo elétrico num sistema e você produz uma variação de temperatura. E o efeito que a gente tá vendo aqui agora é o efeito magnetocalórico, que você coloca um campo magnético. Você pega um imã, joga magnetismo em cima de um sistema, de um sistema físico. Esse sistema físico, pra nós, do efeito magnetocalórico. É um composto, um composto feito de alguns materiais especiais que variam o seu estado de magnetização, que é o campo magnético interno. Quando você joga o campo magnético, isso provoca variação de temperatura. Então, no efeito magnetocalórico, você pode pensar, muitas pessoas podem ter feito, outras não. Se você passa um imã em um prego ou em uma agulha, ou até numa chave de fenda, você cola o imã numa chave de fenda, um objeto de metal, depois tira alguns materiais, mantém o magnetismo por um tempo. Você passou o imã numa chave de fenda, você imantou essa chave de fenda. Ela adquiriu um campo magnético. Aí você atrai pequenos metais, é um parafuso que você tá parafusando pra ele não cair. Enquanto você não termina de parafusar, ele fica ali preso. É um processo de magnetização. Então, nessa pesquisa, a gente trabalhou muito com magnetização de materiais. Então, o efeito magnetocalórico, que é esse primeiro termo, eu vou tentar não ir para outros pontos, para poder a gente correr mais a discussão pouco a pouco, é você insere um campo magnético, um imã, ou um eletroíma, que é um imã que você liga num circuito elétrico e ele produz um campo magnético, um pulso, ou então um campo magnético mais demorado, e com isso você produz mudança na magnetização do objeto. Lembrando que eu falei há poucos instantes, você encosta um imã num ferro, por exemplo, numa chave de fenda, num prego, e tira de perto, essa chave vai estar magnetizada, vai atrair pequenos materiais. Então, basicamente é isso. A mudança de temperatura é pelo fato de você jogar campo magnético ou tirar. Como em outros efeitos, pode acontecer também mudança de temperatura por outros efeitos. O nosso trabalho é campo magnético. Variação, então, resumindo, o efeito magnético calórico é a variação da temperatura do sistema pela, vamos dizer, a atuação do campo magnético sobre ele. Isso, é mais ou menos isso. Você coloca o campo magnético, ele muda a temperatura. Você tira, ele muda de novo, né? Sim, sim. Você coloca a temperatura, aumenta, tira, a temperatura diminui. É um processo mais ou menos uma coisa assim. Pode variar, pode ser ao contrário também. Pode? Fala pra gente. Pode acontecer que o efeito magneto calórico é o inverso. Você insere campo magnético e a temperatura, em vez de aumentar, diminui. Que é parte do trabalho também que eu fiz. Ah, muito bem. Mas é o que foi chamado de efeito magneto calórico anômalo. É fora do normal, mas acontece, né? Mas a gente fala disso mais à frente. A gente falou com o Rodrigo Souza aqui, com cosmologia, a criatividade dos físicos é um negócio espetacular, né? É um negócio que você não sabe energístico. É um negócio que é algo anômalo. É um nível de criatividade espetacular. Muito bem. Então você estudou nesse artigo as propriedades do efeito magneto calórico na transição de fase de primeira ordem. Acho que vale a pena também a gente tentar explicar pra nossa galerinha aí o que é uma transição de fase e, em particular, em primeira ordem. Esse aí é um pouquinho mais puxado, mas digamos assim, né? Uma transição de fase de segunda ordem seria uma transição tranquila. Vamos fazer uma analogia. Depois eu falo de como seria no campo magnético. Você está andando de carro e vai estacionar. Aí o que você faz pra estacionar? Você vai apertando o freio devagarzinho e o carro vai diminuindo a velocidade. Você viu o sinal amarelo, né? Pelo certo seria o quê? Você ir freando devagar pra se fechar e você poder parar tranquilamente. Então a velocidade vai diminuindo lentamente. Essa seria uma transição de segunda ordem. Você tem a mudança do estado de movimento para o repouso lentamente até chegar no repouso. Uma analogia pra esse mesmo tipo de coisa, de transição de primeira ordem, é você está dirigindo e entra, uma pessoa começa a atravessar a rua. E você não tem o que fazer, você tem que frear. Ou então você vai atropelar e causar um dano estrutural a essa pessoa que pode evoluir para o óbito, né? Por exemplo. Então, você aperta o freio de uma vez só. Quando aperta o freio de uma vez só, o carro dá aquele solavanco, aquela porrada. Deixa eu ver se tem no artigo alguma imagem de transição de segunda e primeira ordem para a gente fazer a comparação. Estou passando aqui pra você. Se tiver, a gente pode mostrar aqui. Ah, tem aqui sim. Não, não. Vamos lá pra figura 3. Que está na página... Na última página. Na última ou na penúltima? Figura 3. Não, figura 3. Está aqui. Não, figura 3. Figura 3. Eu tenho duas figuras de 3 no artigo? Não. Ah, não. Não, você está na figura 4. É a 3 que eu quero. Isso, figura 3. Então, é o seguinte. A gente tem aí, na figura 3, a magnetização em função da temperatura. Um outro detalhe. No campo magnético, você tem dois fatores no material que vai fazer ele se magnetizar. O que significa se magnetizar? É o material adquirir, uma substância adquirir campo magnético. Como eu falei no exemplo de você encostar um ímã numa chave de pêndulo, num prego, ele adquire campo magnético. Você retira, ele vai perder esse campo magnético. Então, é o seguinte. A forma como ele vai adquirir isso. Na parte, no 7A, no A dessa figura, ele vai mudando a sua magnetização. E o outro fator. Um fator é você aplicar campo magnético, o outro fator é temperatura. O que eu não comentei antes é, quando você aumenta a temperatura de um material, ele vai perdendo magnetização. Por que isso? Em qualquer tipo de sistema, quanto mais quente, mais complicado fica. Se você está pegando um ônibus lotado e está calor, não fica mais complicado, mais difícil a situação de viver ali dentro? Sempre. Já peri lotado, nossa senhora. A gente pegou muito trem para fazer a faculdade de física. Então, quanto mais calor, mais complicada fica a situação. O mesmo serve para o sistema físico. Dentro de um material, você tem todos os átomos e moléculas que compõem esse material. Quando esse material tem campo magnético, cada molécula vai se orientar de tal maneira a ajudar que esse campo magnético aconteça. Então, as moléculas vão se alinhar e uma ajudar a outra. É como se estivesse todo mundo indo para o mesmo lado. Está acontecendo alguma coisa? Você está ouvindo aí? Eu estou ouvindo perfeitamente e vendo você perfeitamente. É que começou a tocar o telefone aqui, eu estou falando com você a partir do telefone. Eu já desliguei a ligação. Então, num material qualquer, ele tem moléculas. E essas moléculas podem ter campo magnético em cada moléculazinha. Que tem átomo, próton, núcleo, eletrosfera. Cada molécula pode ter o seu próprio campo magnético. Quando você coloca, aplica um campo magnético nessa substância, cada uma das milhares e milhares de moléculas vai alinhar seus campos de magnético e um ajudar o outro. É como se estivesse cada pessoa indo para o seu canto, mas todo mundo decidisse se unir e ir para o mesmo lugar. Como se fosse saída de campo de futebol. Todo mundo sai junto. Então, todo mundo está indo para a mesma direção. Quando todas as moléculas estão na mesma direção, você alinha o campo magnético. E você tem o campo magnético. Só que isso vai acontecendo aos poucos. Em função da temperatura, o campo magnético é máximo quando a temperatura é mínima. Quando a temperatura é pequena, ela não atrapalha esse sistema. E quando começa a ficar calor, quem é professor, a sala de aula fica muito mais bagunça. Porque ninguém aguenta ficar no ambiente. Não é isso? A sala de aula fica muito mais bagunça porque está muito calor. Você está numa festa, está calor, o pessoal fica chateado. Tem que tomar muito mais, né? Tem que beber muito mais refrigerante. Água, água, refrigerante. Tem que beber muito mais água. E a parada fica mais doida. Nesse gráfico aí, o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, é a temperatura. A magnetização é o eixo vertical. Então, a magnetização é máxima. Eu estou aqui perto da tela porque eu estou apontando como se alguém estivesse vendo eu apontar. Eu estou apontando, mas eu estou apontando por você. Tá, então. Aponta por mim. Então, quando está perto do eixo de magnetização, a magnetização é máxima porque a temperatura é mínima. Conforme a temperatura vai aumentando, a magnetização vai caindo. A plotagem A é uma transição de segunda ordem. A magnetização vai mudando aos poucos, fazendo uma curva que você consegue identificar bem, bem curvilinha, até chegar à temperatura onde a magnetização se torna zero. transição de fase de segunda ordem. Uma transição de fase de primeira ordem é quando o sistema vai diminuindo a sua magnetização e chega um ponto que o sistema criticamente muda de uma hora para outra para a magnetização zero. E essa transição de primeira ordem não serve só para magnetismo. Em outros tipos de grandezas, também quando acontece uma transição repentina de uma fase para outra, a gente chama de transição de fase de primeira ordem. De segunda ordem, uma transição suave. Suave. E em primeira ordem, uma transição abrupta, repentina. Então, a partir do 7C, a gente tem uma evidência mais intensa de uma transição de primeira ordem. você vê uma queda brusca entre 30 e 35 Kelvin da magnetização. E um efeito que aparece quando a gente tem a transição de fase de primeira ordem é você magnetiza o objeto. Quando você retira o campo magnético e quando você diminui a temperatura, a magnetização não volta pelo mesmo caminho que foi. Nesse gráfico aí, o caminho de retorno é esse pontilhado no 7C. Então, a magnetização voltando não é mesmo a magnetização indo. Então, quando você está diminuindo a temperatura, ele vai demorar mais para se magnetizar do que as temperaturas que ele tinha quando estava desmagnetizando, quando estava aumentando a temperatura. Quando você está diminuindo, alcancei 33 Kelvin, quer dizer, ele perdeu a magnetização. Mas quando voltar, quando chegar em 33, ele não vai estar magnetizado. Ele só vai se magnetizar quando você tem uma temperatura mais baixa ainda do que quando ele perdeu. Quer dizer, para recuperar, você precisa estar mais frio do que para perder. Isso é o que a gente chama de esterese, que seria, de repente, uma memória do material magnético. Temos uma pergunta aí. isso é uma simulação ou isso é medida em laboratório? Então, existe medida em laboratório de alguns parâmetros, não de todos, que tem parâmetros que não tem como medir. Mas só que, no caso deste trabalho que eu fiz, é um trabalho só de simulação. E, na verdade, no trabalho, nesse trabalho que eu apresentei o artigo, que eu publiquei esse artigo, é um trabalho onde a gente estava tentando extrapolar o modelo matemático que é feito a partir de substâncias existentes para um modelo mais simples, para a gente poder extrapolar e fazer previsões para poder conversar com um pesquisador que trabalha com materiais reais, fala assim, a gente previu isso aqui quando altera um determinado parâmetro que corresponde a uma propriedade de alguma substância. E, quando a gente está falando em modelo, o seu modelo é esse aqui. Isso, é o modelo de Hamiltoniana de spin magnético. Onde eles consideram alguns termos, vamos lá, relembrar. O que é importante para o pessoal que eu diria é essa ideia nossa aqui. A ciência é porque tem uma compreensão muito ruim da ciência que a ciência tem um mágico que fica numa sala, ele pega a varinha dele e faz um pirlim-pimpim, ele pega a varinha mágica, faz pirlim-pimpim e aí sai a ciência, sai a geladeira, sai o liquidificador. Ou então a pessoa fica com vontade, perde uma noite de sono lendo alguma coisa e de manhã já tem a solução para o problema da humanidade. E não é. A ciência é uma construção nossa, humana, para descrever o que a natureza está colocando para a gente. Então, quando eu vou para o laboratório e pego o material, submeto ele a um campo magnético, a temperatura sobe, por exemplo, retiro o campo magnético, a temperatura desce, isso a natureza está fazendo, não tem como contestar, a Terra é um elipsódio oblado. Aconteceu, aconteceu um fato, né? Aconteceu. E a partir desse acontecimento eu vou construir um arcabouço teórico, vou construir um monte de ferramentinhas teóricas, matemáticas, para tentar descrever aquilo. A fórmula F igual a m vezes a é um modelo, as pessoas esquecem, isso é tão óbvio, as pessoas esquecem, é um modelo matemático, muito bom, mas é um modelo. E o modelo que você usa é esse aqui, a gente não precisa entrar em muito detalhe, mas é uma função que dentro dela vai estar todas as componentes que tentam de certo modo com bastante aproximação caracterizar aquele seu, o seu fenômeno que é o efeito magneto calórico lá no material. Então a ideia é essa, né? Para o pessoal ficar, aí isso é ciência, então um propõe um modelo, outro vem e corrige, outro amplia, outro critica, outro aplica, e é assim que vai. Mas deixa eu voltar naquela figura lá, que agora quem tem perguntas foi. Mas você não quer que eu fale nada disso não, né? Então vai lá, vai na figura de mim. Ainda não, ainda não, a gente vai voltar lá, que já foi o roteiro para o espaço já, você foi lá para a figura 3, o roteiro. É uma loucura. Essa diferença que você fala aqui, né, dos caminhos, quando você vem por um caminho e volta por outro caminho, essa diferença é o efeito de Tereze, certo? Efeito de Tereze, isso. E é essa aí, provavelmente, ir por um caminho e voltar por outro vai ter uma diferença de energia, correto? Sim, perfeitamente. Esse gap de energia é o que vai dar para fazer alguma coisa? Vai fazer um motorzinho, fazer uma geladeirinha? Exatamente. Se você pensar, por exemplo, numa geladeira tradicional, né, que é uma geladeira com gás, né, HCFC, você tem um ciclo termodinâmico para fazê-la funcionar, onde você tem processo de compressão e descompressão do gás, quando você comprime, ele vai esfriar, vai puxar o calor de dentro da geladeira e a outra parte do ciclo vai jogar calor para fora, tanto é que na parte traseira da geladeira é quentinho. Se você estiver do lado de fora de um quarto, de uma sala que tem ar-condicionado, você vai sentir aquele vento quente que o ar-condicionado está expulsando o calor do local. Menos quente, mais frio para o local mais quente, o que na natureza não é natural isso. Para esse processo acontecer, a gente precisa de consumo de energia, no nosso caso, da geladeira e do ar-condicionado, a gente precisa ligar a tomada para gastar energia elétrica. A consumo de energia é para isso. Você retira o calor do reservatório frio e joga para o reservatório quente, é o contrário do natural. O natural é onde está quente vai perder calor para onde está frio. Esse processo vai acontecer no processo magnetocalórico. O objetivo mesmo dele é gerar um ciclo onde você tem a redução da temperatura em um reservatório a partir de um ciclo não termodinâmico, mas de um ciclo magnetocalórico. Um ciclo magnético de colocar campo magnético e gerar campo magnético. Então, esse fato, esse gap aí, você vai ter uma função que vai estar relacionada com essa área que vai ser a quantidade de energia que vai ser retirada do sistema resfriando. E os outros gráficos vão estar relacionados a esse. E o que nos outros gráficos essa diferença é o que a gente chama de variação isotérmica da temperatura. Que é a variação da temperatura de quando você está aplicando e quando você está tirando o campo magnético. Beleza! Então, é aí que está a bufufa engenheirada. Engenheira, vamos aprender esse negócio aí, fazer máquina para a gente. É tão louco? Uma coisa para você. Você comentou, então, eu terminei já de explicar esse gráfico, sobre que na sociedade, os filmes, as histórias, criam essa ilusão de que ah, porque alguém um dia vai descobrir uma coisa que vai solucionar tal problema. Um dia vai aparecer uma pessoa que vai inventar o teletransporte, um dia vai inventar a pessoa que vai criar. Então, essa pesquisa eu fiz em 2011 e ela já tem artigos da citação, deixa eu ver qual é o artigo mais antigo dessa citação aqui. Vou mostrar aqui, já está na tela. Já está na tela. 2006, 2002, eu estou aqui tentando ver qual é a citação mais antiga. 54. 1954, é isso? 1954. É isso aí. Double share, Double share, Sheary, Dave O'Sheary deve ser assim a pronúncia. Cadê? Qual o número? Me ajuda aí. a 14, a 14. Está na tela, está na tela. 1954, você vê, o primeiro artigo que tinha um conhecimento que poderia chegar a esse ponto, não que a pessoa tenha publicado alguma coisa sobre efeito magnético calórico. Ela publicou, ela chegou a um conhecimento, a uma, é um modelo ou testou um material que previu um efeito de aplicar campo magnético em alguma coisa e provocar um efeito de esquentar. Por exemplo, em 1954. O meu artigo é 2011. e meu artigo foi citado, que quando você me convidou até procurei o artigo e vi lá, foi citado esse ano. Então, esse artigo eu comentei, eu escolhi esse como mais importante que esse é o artigo que eu tenho mais citações. São, se não me engano, 19 citações e desse ano tem três. É impressionante a construção da ciência, como é um montar de um quebra-cabeça. Isso dá para fazer uma analogia mais complicada, mas é isso, a contribuição que cada um vai dando para em algum momento ter uma ruptura e você ter uma mudança drástica do conhecimento. Se transforma, por exemplo, em tecnologia, mas até virar tecnologia você tem décadas ou séculos para isso acontecer, para virar tecnologia que vai virar uma coisa totalmente disseminada na humanidade. Então, apesar das pessoas acharem ciência como uma mágica, como uma coisa que um gênio vai chegar a descobrir, eu cheguei até a ter um comentário conversando no WhatsApp com o tio e tal, que é uma visão política diferente da minha, mas falou assim, ah, você é muito inteligente, vai descobrir, então vai ter alguém que vai descobrir. Falei, tio, não é assim que a ciência funciona. O que é descoberto não é por um indivíduo, a ciência é uma criação social, é a criação da sociedade, a vida em sociedade faz a ciência correr e ela geralmente vai para o caminho para que a sociedade está querendo também. tem pesquisa que não vai à frente porque não há interesse, por exemplo, econômico, mas poderia vir a trazer um bem imenso para a humanidade. Então, a ciência não é feita por uma pessoa, é feita por um conjunto de pessoas e se eu descobrir uma coisa, mesmo que eu viesse a ganhar um prêmio Nobel ou pelo menos ganhar um prêmio assim, ah, projetos, nota 10 da educação no Brasil, mas o que eu cheguei a fazer não foi só meu. eu precisei de ter meu orientador de mestrado e doutorado que me orientou, que foi o Nilson, precisei de minha orientação de iniciação científica que também me ajudou a chegar à frente e as outras pessoas que escreveram outros livros, outros artigos e etc, que eu precisei ler para chegar a esse ponto. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso aqui, vai ter gente fazendo isso na Índia, fazendo isso nos Estados Unidos, na Alemanha e etc. Então, é uma construção social de muitas mãos até chegar a um ponto de ter um conhecimento. E assim, o que eu não comentei no início, deixa eu só fazer um parêntese aí, porque depois os nossos alunos aqui vão ver e a gente está eu e um professor Edmilson Loche, a gente tem chamado muita atenção para os nossos alunos, que me impressionou aqui também agora, como, e logo hoje, hoje, essa semana a sonda chinesa chegou na Lua, ontem ela pousou e vai trazer desde 1976, não vinha material da Lua para cá e a sonda chinesa foi coletar hoje, está coletando hoje para trazer, deve chegar dia 16 de dezembro esse material da Lua. E eu olhando as suas referências aqui, eu achei vários, vários autores chineses. E é impressionante como que na área de tecnologia, eu que agora estou trabalhando numa área um pouco hard da tecnologia chamada que envolve automação, gêmeos digitais, um negócio meio louco assim, é total, a bibliografia é chinesa, a ciência está indo para a China, é incrível qual a quantidade de produção dos chineses em ciência aplicada, seja matéria condensada, inteligência artificial, automação, processo de manufatura, é um negócio brutal assim, é incrível, incrível. E a gente não consegue deixar de comentar isso, que a China, há poucas décadas, não chega nem, um século foi massacrada, na guerra, e conseguiu se reestruturar, e o que fez o país reestruturar principalmente investimento em pesquisa e educação? Não se deve cortar verba de pesquisa e educação, não se deve cortar, é onde tem que entrar dinheiro em educação para a população ficar mais inteligente, a população ter conhecimento, e em pesquisa para acabar sendo descoberta as coisas para fazer qualquer nação, qualquer estado evoluir e sem influência e perseguição política nenhuma, você tem que deixar os pesquisadores livres para pesquisar e os estudantes livres para estudar, independente de visão política, né? É, isso a gente está precisando bastante. Eu particularmente, eu falo muito da China pela questão tecnológica, mas a China é um regime horroroso, né? infelizmente muito parecido com o nosso aqui atualmente. Dando uma olhada aqui, você em algum momento fala que a bibliografia usa para tentar fazer uma discussão da esterese como um modelo fenomenológico. Explica para a gente um pouquinho o que é esse conceito, que é um conceito difícil para as pessoas entenderem, né? eu peguei no pé mesmo, eu até estou na página aqui, o negócio aqui é em inglês, né? Mas o negócio pega, né? Então, né? É um modelo onde você se baseia num fenômeno que realmente acontece, partiu de uma coisa que foi experimentada, né? Um fenômeno físico e a gente vai criando um modelo para isso, né? Nem tudo, né? Por exemplo, nem tudo você pode ter um modelo matemático, livre, simplificado para você usar. Em alguns momentos a gente não consegue. Então, a gente parte do modelo. Deixa eu ver aqui a teoria de Landau de transição de fase. O que é estudado, né? É estudado o que acontece no material quando tem transição de fase. A gente tem transição de fase em vários tipos de substâncias. Por exemplo, uma transição de fase que todo mundo vê, que é um fenômeno que acontece. É um fenômeno do nosso dia a dia. Você vai na sua geladeira e coloca a água no congelador para formar as pedrinhas de gelo, né? Você tem ali uma transição de fase. É um fenômeno que aconteceu. Não tem como contestar o que a água deixou de ser líquida para ser sólida. Mas, para essa transformação acontecer, um processo aconteceu ali com as moléculas. As moléculas não estão no mesmo arranjo mais, né? O arranjo modificou. Então, a gente pega a literatura de fenômenos que aconteceram de materiais reais, apesar desse modelo não ser real, é um modelo imaginário, um sistema fictício, onde a gente tem liberdade total para mexer nos parâmetros, né? Digamos assim, você tem o material de cobre, o cobre tem sua condutibilidade. A gente não pode alterar a condutibilidade do cobre, é aquela. Ele não vai conduzir mais porque eu quero, ou menos. Para mudar a condutibilidade, você tem que substituir o material. No computador tem várias partes que são feitas de ouro, né? Porque o ouro conduz melhor do que o cobre. Por que todo o aparelho não é feito de ouro? Porque dentro da nossa casa os fictos não são feitos de ouro. Porque o ouro é muito mais caro que o cobre. É um pouquinho caro, né? É um pouquinho caro. É um pouquinho mais caro que o cobre, né? Então, você não consegue modificar essa questão. Então, assim, dentro dos materiais eles vão responder de certa forma uma coisa que a gente não tem como variar como você falou. Você tem ali o campo magnético, coloca lá no sistema, o sistema vai fazer o negócio. Você não tem o que fazer. O sistema vai interagir daquela forma. É o fenômeno que acontece. apesar de a gente ter se baseado no modelo fenomenológico, o nosso modelo não é real, mas ele obedece todos os padrões que o modelo real obedeceria. E como a questão que eu comentei no exemplo do fio de cobre e fio de ouro, um conduz mais que o outro. O fio de cobre tem suas propriedades, maleabilidade, condutividade, resistividade são propriedades dele. O ouro também vai ter suas propriedades, maleabilidade, condutividade e essas propriedades têm um valor. Esse valor é um valor que você tem que colocar no seu parâmetro e é imutável. Você não consegue modificar. O ouro vai ter condutibilidade de valor x. Não vou chutar um número porque eu não sei de cabeça a condutibilidade do ouro. Mas digamos que você tem um material qualquer que a condutibilidade é 0,5. É esse valor. Você vai fazer qualquer coisa com ele e tem que colocar esse valor. No modelo que a gente está estudando, as letrinhas que estão aí são propriedades. Quais são as propriedades? Spin eletrônico, você tem parâmetros de interação entre as moléculas, deixa eu ver o que mais que tem. Magnetização. Deixa eu ver aqui no meu artigo que está aberto no computador que eu consigo ver melhor porque estou vendo no celular que está muito pequenininho. Você tem todos esses. O J0. Tem a permeabilidade. Permeabilidade magnética. Então, cada material vai ter um valor para esses parâmetros. Como a gente está usando um modelo fictício, a gente partiu de um modelo real, pegou os valores de parâmetros reais de um certo material e fomos brincando de mudar esses parâmetros. A gente não mudou de uma maneira abrupta de um ponto para o outro. Digamos que começou com 0,1, aí muda para 0,2, 0,3, vai aumentando esse parâmetro e visualizando onde vai começar a acontecer essa esterese que eu comentei no outro gráfico anteriormente, mudando esse parâmetro. porque essa esterese é o que vai dar para a gente essa diferença de energia da ida e para a volta no ciclo magnético de resfriamento e aquecimento que vai conseguir com que a gente retire a energia do sistema e resfrie lá dentro. Uma das justificativas para esse modelo é você criar um refrigerador magnético, por exemplo. E para isso a gente tem que mexer nesses parâmetros e achando um parâmetro de uma boa esterese que você vai ter um bom efeito de retirada de energia para um sistema de refrigeração magnética, procurar se existe algum material que tenha um parâmetro parecido com esse. E com esse parâmetro sugerir, olha, eu sugiro que se faça um experimento com esse tipo de material que tem essa diferença de temperatura de transição de fase no aquecimento e no resfriamento ou na aplicação ou retirada do campo magnético. Aí esse gráfico aí que é o da figura 1 expõe para a gente isso. Eu quero que você explique ele um pouquinho porque ele está relacionado com uma temperatura crítica que eu imagino que seja a temperatura onde o efeito passa a ser mais vamos dizer efetivo. É isso mesmo? mais efetivo não sei se seria o melhor termo seria maior maior mais intenso mais intenso isso aí deu um pico de energia no seu microfone que deu a dor no ouvido e tudo é um efeito magnetocalórico é deu um grito aí o negócio aí não sei de onde veio também não sei mas aí significa então vamos a sua pergunta explica essa temperatura crítica em relação a esse parâmetro J1 o J1 que é um parâmetro de interação de troca então o parâmetro de interação de troca é o seguinte dentro de um um determinado material ele é feito de átomos e moléculas que se misturam então você vai ter uma rede digamos que é uma rede você vai ter um montão de átomos de uma mesma substância dentro de um de uma caixa dentro de um pacote quando eu dou essa travada aqui caí não não você tá me ouvindo aí? não travou tô te ouvindo perfeitamente quando dou essa travada aqui é porque tem pessoas me ligando aí eu não consigo mais ouvir vocês nem ver a tela então é o seguinte o que eu tava falando mesmo me ajuda aí perdi você tava falando que esse termo é um termo de troca o J1 porque aqui você fixa o J0 tá lá na Hamiltoniana que é o primeiro termo da Hamiltoniana você fixa ele e aí você vai variando o J1 e vê qual é o momento pra qual temperatura tem esse desacoplamento aqui dessas duas curvas é isso que eu não sei o que é que eu não entendi então vamos lá essa curva deixa eu ver de que que é do parâmetro e a temperatura crítica em funções beleza vamos lá a gente tem um parâmetro que a gente chamou de J J0 não é a gente fixou o J1 e modificou o J0 tô vendo aqui no gráfico pra confirmar que você tinha falado o contrário aí me confundiu então o J0 é o parâmetro de interação de troca o que seria essa interação essa interação é você tem digamos que você tem um bloco de metal ou um bloco de algum composto que ele vai ser formado de átomos e moléculas diversas moléculas milhares de moléculas a molécula ela se comunica com a molécula vizinha significa o que? uma está interagindo com a outra porque no material sólido as partes do material estão presas numa outra por isso que o sólido ele é inteiro porque as moléculas estão interligadas entre si elas tem uma interação entre si então se o campo magnético é aplicado todas vão sofrer influência do campo magnético que foi aplicado só que quando uma muda a outra molécula também vai mudar também pela interação com a outra quanto maior esse parâmetro de interação de interação de troca quanto maior esse parâmetro mais a mudança da molécula 1 vai influenciar na mudança da molécula 2 como o primeiro vizinho mas também tem a molécula 3 que está mais para cá que também vai ter influência então quanto maior o valor desse parâmetro maior é a interação intermolecular então no caso isso vai fazer com que a esterese comece a acontecer quer dizer a transição de primeira fase vai acontecer em valor de temperatura diferente devido a interligação molecular de uma molécula com a outra elas são ligadas uma acompanha a outra é como se tivesse uma sala onde a turma é mais legal ou parça uma com a outra mais parceira um do outro então se você passa um trabalho eles vão se ajudar e todo mundo vai acabar tirando nota maior porque todo mundo se ajuda todo mundo ou estuda junto ou bota o nome e tem turma que ninguém fala com ninguém então você vê uma discrepância também de nota entre os alunos muito maior porque todo mundo trabalha independentemente então quanto maior nessa figura a figura sumiu mas mostra para a galera aí quanto maior é o parâmetro de interação de troca a transição de fase de primeira ordem começa a acontecer a uma temperatura maior porque as moléculas se mantêm interligadas de tal maneira que uma mantém o campo magnético da outra interligado muito mais quanto é menor esse parâmetro de troca quando é 1 por exemplo 1 micro elétron volt que é o valor é o menor em 20 o maior no menor a transição de primeira ordem começa a acontecer a baixíssimas temperaturas conforme você aumenta esse parâmetro de interação ele continua tendo transição suave da variação do campo magnético até temperaturas maiores e a ida e a volta continua sendo um caminho semelhante para temperaturas maiores que é o que a gente chama de esterese então quanto maior esse parâmetro o desacoplamento a separação do caminho de ida e volta para o aumento ou redução da temperatura fica diferente a temperaturas maiores não sei se deu para entender mais ou menos isso não, sim, sim e esse J0 e o parâmetro de acoplamento tem a ver com o material tem a ver com o material cada material vai ter esse valor já fixo dele eu não posso alterar se eu tenho um composto digamos assim manguenês acênio silício misturei eles lá cria um composto uma certa porcentagem de cada um ele em si já vai ter um valor de J0 dele não vai ser outro dependendo da porcentagem de cada substância mas vai ser o valor dele nesse trabalho o nosso objetivo foi brincar com esses parâmetros o seu modelo fictício só feito só computacionalmente a gente pode variar o parâmetro e verificar o que acontece para futuramente como eu quando terminei o doutorado comecei logo a trabalhar e já ficou complicado manter a pesquisa e a interação outras pessoas podem ter continuado esse trabalho e feito os testes tanto é que tem incitações até agora do 2020 minha produtora acabou de brigar comigo esqueci de pedir esqueci mesmo completamente pelo amor de Deus se inscrevam no canal enviem para os grupos da família tem aquele grupo bolsominion manda para o grupo bolsominion tem aquele grupo petralha manda para o grupo petralha tem aquele grupo que não gosta de nada manda para esse grupo também manda para todo mundo manda para todo mundo dá like dá like aí pessoal bijane tem pouco like tem pouco like nem eu estou assistindo geralmente eu fico vendo para ver como é que está acontecendo mas para não me deixar nervoso eu também não estou vendo não para não ter mais atenção eu estou direto de contigo só eu e você tem pouco like pouco like like sempre é pouco sempre falta like como é que a gente está de audiência é igual a audiência tem oscilada aí de mais ou menos para baú o youtube está com problema em relação não mas o youtube está essa semana com problema de audiência mesmo eles mesmo falaram isso essa semana e não tem mais relação está dando bug então lives que davam dois mil pessoas está dando duzentas pessoas então manda lá falei bolsominio saiu duas pessoas volta volta aqui é só assim você falou em citação eu fui aqui no academics no google academics está aqui esse ano 2022 você teve duas citações e olhem curiosamente o nome curiosamente quem está aqui é são pesquisadores não sei se são instituições chinesas mas são pesquisadores chineses pesquisadores chineses isso que eu comentava você falou de chinês China Academy China Academy está aqui olha a publicação do cara é um monstro o cara é um animal a gente está muito com algumas publicações dele que daqui está pequenininho para mim deixa eu ver aqui ele tem número de publicações eu não tenho não tem esse número aqui mas citações o cara tem duas mil e quatro tantitações aí você vê de 2015 para cá mil e tantitações o H dele é 21 nossa uma máquina vou convidar ele para uma live que é difícil a gente conversar mas ele trabalha com com vidros metálicos com com mecânica propriedades mecânicas flow está trabalhando com coisa boa então é a área que você está é a área muito promissora para aplicar aplicabilidade os meus alunos perguntam é para que eu tenho que aprender professor está aqui olha o que tem aqui para a gente coisa bonita que a gente tem por que eu tenho que saber fazer um deriv por que eu tenho que saber o número de Euler está aí por que eu tenho que saber derivar integrar para que então vou fazer um comentário em relação a isso que você acabou de falar você vê eu fiz a graduação entrei em 2001 terminei em 2006 fiz o mestrado doutorado no meio desse processo publiquei dois artiguinhos a minha produção até agora são dois artigos eu tenho publicações em resumo de revista em resumo expandido mas outro artigo outro artigo não tem porque eu comecei para a área educacional mas esses dois artigos estão rolando aí quando eu era aluno de mestrado de mestrado ou de doutorado quando eu fiz a publicação o que meu orientador chegou e falou para mim ele falou assim vai para a China é, não foi exatamente isso você falou assim você deu sua contribuição para a ciência cada coisa cada artigo que você faz ele falou assim mesmo que você tenha produzido só esse artigo que foi quando foi o primeiro você já contribuiu para a ciência você já deu seu peteleco ali para frente o que a gente comentou não é feito por um gênio você tem toda a comunidade está todo mundo trabalhando e cada trabalhinho que é feito é um um pequeno passo a frente para o próximo poder um pouquinho mais um pouquinho mais claro que você tem figuras que dão uma contribuição gigantesca a gente tem Asker Newton e etc que tem contribuição enorme para a humanidade de uma vez só uma pessoa só faz de repente nem faz tantos trabalhos mas faz três trabalhos que mudam a história da humanidade mas mesmo essa pessoa a estrutura da revolução mas a revolução quem faz são os pesquisadores que estão sentados na cadeira igual você eu e todos que passaram aqui fazendo sua pequena contribuição a transformação do mundo vem daí os alicerces da transformação por exemplo no caso do Einstein que é um nome que todo mundo conhece o Einstein construiu com seus quatro artigos o alicerce da revolução ele em si não fez a revolução nenhuma ele dá o alicerce Newton também passou por isso a gente acha que Newton caiu a maçã na cabeça dele para o mundo de revolução industrial não o Newton ele pavimentou essa palavra que eu gosto de usar ele pavimenta o caminho da revolução e tem outros também e o que eu acho bonito são os resgates às vezes o cara está esquecido ali aí de repente alguém vai fazer uma revisão bibliográfica e acha Rafael Santana igual você num artigo super moderno tem uma citação de 54 olha que coisa 54 aí eu faço o paralelo apesar de que eu fiz o trabalho em 2011 tem uma citação agora em 2020 e olha só a pessoa que citou a pessoa tem duas mil citações não sei quantos artigos ele tem mas de repente tem 100 tem 50 é por aí é por aí por aí 150 ele tem uma quantidade enorme é um pesquisador por profissão no Brasil ser pesquisador por profissão não é muito simples não há tanta vontade de que isso existe mas ele tem 150 publicações mais 2 mil citações mas eu que tive dois trabalhos só tive uma citação essa pessoa me citou também quer dizer meu trabalho tem sua importância para a continuidade né das pesquisas nesse ramo de efeitos calóricos de efeitos de de temperatura e etc mas vamos lá tem mais perguntas aí tem 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 mais de 10 minutos sem entrar em muito detalhe porque não é o nosso objetivo aqui nosso objetivo é uma construção a gente usa o que eu sempre falo eu esqueci também de falar no começo minha produtora brigou comigo né a nossa proposta nesse projeto do pega pega visão ciência é não subjulgar o interlocutor porque você vai ver divulgação científica na internet sem querer falar dos coleguinhas mas eles querem enfiar um papo desse em 5 minutos e achar que ele não vai cometer erro vai a ideia aqui é dar o subsídio que o cara correr atrás é aprender e dar as chaves do castelo o que está fazendo aqui é dar as chaves do castelo se o cara quiser aprender isso o cara quer aprender efeito magnético calórico ele já vai ver esse vídeo de uma hora e vai saber saindo aonde que ele tem que procurar pra dar os pulos dele aí vai no comentário se precisar de uma referência pede no comentário aí tudo bem mas essa que é a ideia é a gente falar de ciência em forma de divulgação mas sem subjulgar a capacidade do nosso interlocutor então a gente não vai aqui ficar ai a pedrinha não a gente vai fazer vamos fazer alegorias vamos fazer exemplos do cotidiano mas sem subjulgar o nosso querido e amado interlocutor espectador internauta sei lá como é que é o nome que tem bom eu queria que você falasse um pouquinho da relação da entropia e aí se você puder fazer um breve parágrafo sobre o que é entropia e nesse efeito magnético calórico eu vi aqui que tem uma função da entropia os parâmetros dessa função é a temperatura que é meio que está na termodinâmica também escandalosa e o magnetismo não precisa entrar em detalhes mas qual é o papel da entropia nessa brincadeira sua então o papel da entropia vamos lá essa é é uma pergunta ótima né eu fico contente de você não de não começar em falar como é que a pessoa que está assistindo vai começar a aprender isso porque é uma porrada a quantidade de coisa que tem que ver mas vamos lá vamos começar da entropia o que que entropia é importante a entropia está relacionado com a organização das moléculas que cada molécula dentro de um de um sistema magnético cada molécula ela tem o seu próprio campo magnético é o que a gente chama de momento magnético intrínseco é o momento magnético de cada molécula só que o comentário o comentário do Diego é ótimo entrou a entropia começa a confusão ele foi meu aluno de termodinâmica então entropia é confusão é isso mesmo entropia está relacionado com o nível né de aleatoriedade do sistema como as distribuições podem ser múltiplas né você joga vários dados você pode ter diversas combinações entropia é você dá uma explosão na quantidade de configurações possíveis que o sistema pode ter e geralmente as configurações mais fáceis de acontecer são as mais aleatórias onde você não tem nenhum alinhamento são as mais fáceis de acontecer na natureza o alinhamento não é uma coisa natural entre as moléculas então a entropia está bem ligada a isso você tem um objeto um imo um ferro ou qualquer tipo de material ele vai pode ter ou não monentromagnéticos intrínsecos e a entropia está relacionada com essa organização desorganização aí a gente vê por essa equação que a entropia magnética que está um S-MAG aí entropia magnética depende da temperatura e de B que é o que a gente chama de campo magnético aplicado é o campo magnético externo que você joga no sistema então a entropia vai aumentar se você aumenta a temperatura não a entropia aumenta quando você aumenta a temperatura isso porque a desordem aumenta e o campo magnético quando você aumenta o campo magnético a entropia diminui porque você consegue você força um ordenamento o campo magnético ele tem direção tipo uma bússola a terra tem um campo magnético você pega a bússola a terra obriga a bússola a apontar para o norte geográfico que é o sul magnético da terra então você tem um ordenamento devido ao campo magnético então quanto maior o campo magnético mais ordenado vai estar o sistema magnético estou tentando colocar a minha mão numa posição aqui mas ordenado se você ordenar você de certo modo está retirando a entropia do sistema isso nesse processo de ordenar e desordenar é que o sistema se aquece ou se resfria então mas aí tem um balanço uma coisa compensa a outra e se eu te falar tem um balanço porque quando você joga o campo magnético a temperatura aumenta certo? porque você aumenta a ordem como corrige a entropia ele aumenta a temperatura isso então você quando você coloca o campo magnético aumenta a ordem porque as moléculas vão se alinhar consequentemente diminuir a entropia mas a temperatura sobe teoricamente levaria a uma desorganização então esse desordenado aumenta a temperatura com o ordenar do campo magnético quem ganha é a ordenação o saldo é a ordenação é diminuição da entropia isso você diminuir aumenta a entropia só que a entropia é medida indireta o que a gente consegue medir mesmo é botar um termômetro na amostra tem uma amostra lá que é colocada num sensor com o termômetro em cima aplica o campo magnético o termômetro aumenta a temperatura tira o campo magnético diminui a temperatura o que que com a tentativa buscar fazer um ciclo esse sistema está em contato com um reservatório enquanto aplica o campo magnético aí ele retira a temperatura desse desse reservatório bota o material fica em contato com outra parte quando retira o campo magnético e nisso vai retirando o calor de um lado e aí faz um ciclo mas fecha o ciclo termodinâmico magneto termodinâmico é um ciclo magnético né um calor magneto calórico pronto esse é o termo isso um ciclo magneto calórico tá e aí você essa variação em entropia vai dar nessa figura aqui essa figura é uma figura bem interessante né é uma figura que a gente coloca uma relação entre dois parâmetros aqui é o parâmetro de troca e deixa eu ver qual o nome aqui pra lembrar de qual é difícil né é a variação da entropia é a variação da entropia aqui no eixo Y e temperatura no no eixo X o que tá foi exatamente o que você falou o caminho de volta da entropia o caminho de volta é diferente do caminho de ida é mais ou menos a variação da entropia é a mesma coisa né e o seguinte esse pico né que tem na curva é onde você tem uma variação maior seria a região onde a substância que tivesse esse certo parâmetro né esse parâmetro esse valor ele teria maior eficiência em relação a troca de calor entendi uma eficiência então seria um refrigerador melhor a substância X vai ser um refrigerador melhor pra essa faixa de temperatura onde tá o pico cada sete desse aqui é uma propriedade é aqui o ciclo que vai ser construído aqui em volta né isso o ciclo vai ser construído em torno pra cada um pro A seria construído em torno de 30 Kelvin o B aí vai variando entendeu é 29 alguma coisa até chegar aqui entendi entendi oh fantástico bom estamos rompendo o nosso limite de tempo é Rafael tinha mais tanta coisa pra falar ah tinha pô eu tenho um monte de pergunta aqui mas fica pra uma próxima teremos outra oportunidade deixa eu botar eu achei que não fosse lembrar de quase nada é mas veio tudo na memória foi foram o que foram seis anos estudando isso aí depois parou não tem como não vir deixa eu agradecer a todo mundo aí Diego tá vendo Diego como é que é importante a hidrointrofia termodinâmica aplicação direta na engenharia tá aí já tem as coisas que a gente vê lá bizarras da termodinâmica queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente deixa eu botar o Rafael aqui grandão queria agradecer Rafael obrigado que eu que agradeço que isso prazer primeiro que você tá eu tô muito feliz eu adorei a sua camisa quero uma pode mandar uma pode fazer propaganda não tô ganhando nada pode pode encontro preto feira do lavradio primeiro sábado do mês encontro preto é o nome aí você tem vários empreendedores pessoas pretas negros pretas afroempreendedorismo que estão lá pra defender o seu pão de cada dia aí fazem seus barraquinhos numa parte da feira do lavradio ou então na Mendes Sá também e eu quer dizer antes da pandemia eu ia lá uma vez por mês pra dar uma olhadinha se queria comprar alguma coisa comprei três camisas mas aí deu a pandemia não tem como mas tem um ponto e pessoal ficar em casa não posso falar a palavra que não pode falar porque são o Facebook o YouTube corta a gente aqui é fique em casa quem puder ficar em casa usem máscara as coisas não não diminuíram pioraram muito Rafael queria te pedir só uma última frase último mas tem que ser bem curtinho que a gente já estourou muito tempo o que você falaria pra um estudante seja de engenharia ou de física ou de química que quisesse engrenar nessa área qual a recomendação que você daria pra esse cidadão eu tenho duas recomendações pro homem ou mulher que se interessar pra essa área ou o que a pessoa quiser ser então duas recomendações a primeira que eu acho uma das mais importantes é você investir na parte do ensino que você está agora onde você está estudando agora se você está no ensino médio curte a sua escola absorve todos os conteúdos a parte básica é muito importante tanto a matemática quanto a física até os conhecimentos de área que não são da física vão ser importantes pra você no futuro você estudou bem a matemática no ensino médio estudou bem a física no ensino médio a química a biologia o que apareceu língua portuguesa sociologia tudo que vier isso vai te fortalecer o conhecimento no futuro você precisa investir no conhecimento você está agora e na faculdade quando você entrar se você tiver engenharia ou física o ciclo básico é muito importante se você estuda bem não estuda só pra passar pra tirar nota ficar fazendo um montão de questão e tirar 10 na prova nem isso nem isso é tão importante o importante é você aprender o conteúdo básico física 1 física 2 física 3 etc cálculo 1 cálculo 2 investe nisso dá valor tenta aprender a fazer esse conhecimento básico agora especificamente pra área de magneto calórico aí eu vou falar específico quais são as áreas que puxam mais o magneto calórico tudo que eu precisei estudar pra essa pesquisa e quem está lá também consigo você precisa entender um pouco de mecânica quântica olha que brabeira fisiotatística também precisa saber de fisiotatística e de termodinâmica são 3 conhecimentos e eu digo mais quando eu estava na faculdade o meu fraco era termodinâmica era brabo pra mim não era legal não fisiotatística eram brabos e apesar disso tia Nibol tia Nibol pé do papel a área de pesquisa que eu fui foi a área que exigia muito de termodinâmica ah tá eu esqueci de falar eletromagnetismo são 4 bases eletromagnetismo mecânica quântica fisiotatística e termodinâmica essas 4 só pra te traumatizar um pouquinho aqui ó eletromagnetismo foi porrada pra mim também mas são importantes tá e nem sempre a área que você acha que é mais fácil pra você vai ser a área que você vai sair melhor depois às vezes um desafio hoje pra você o que é muito difícil pode se tornar o que você vai ser bom ou vai ser pesquisador daqui a 5 anos daqui a 3 anos seja lá o que for então assim não se deixe abater quando você pegar uma matéria que você achar que é impossível você pode inclusive ser sua profissão no futuro essa matéria que pra você hoje é muito difícil então não se deixe abater corra atrás busca ajuda hoje em dia pelo menos no meu caso eu tô aberto sempre a ajudar meus alunos dar segunda chance terceira chance quarta chance tirar dúvida etc então foram essas as dicas como tá gravado vocês podem ver depois de novo e agradeço muito obrigado Anderson pelo convite eu tava preocupadíssimo de não lembrar nada da minha época que eu fazia essa pesquisa mas lembrei eu fiquei sentindo falta de falar um montão de coisa mas é assim mesmo muito obrigado mas é o maior difícil mas eu acho que isso é um primeiro momento a gente vai a gente vai se encontrar durante o ano que vem aí as coisas vão se tudo correr bem as coisas vão 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 melhorar espero acho que a gente vai passar por um momento bem difícil de novo agora mas mas por enquanto é achismo eu fiz até umas pontinhas mas os resultados não foram muito bons mas vamos ver querido obrigado obrigado a todo mundo que assistiu quem vai assistir depois vai ter uma bela aula vou mandar pros meus alunos lá da engenharia mecânica que eu acho vale muito a pena ver essa conexão de fundamentos tão específicos da física que estão ali colados no refrigerador então tá na beira de uma revolução na área de refrigeração brigadão querido obrigado galera até semana que vem semana que vem teremos alguém acho que é o Pedro Henrique se não me engano abraço braço 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 muito bom Rafael obrigado 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 tchau tchau tchau